Bom, quem vem aparecendo, chegando agora, trazendo informações de esportes, é a Larissa Maciel no Papo Esportivo. Durante a pandemia, alguns esportes perderam adeptos temporariamente. Em contrapartida, algumas pessoas resolveram começar em algumas modalidades, como é o caso do Kung Fu aqui em Mossoró. Quem nos conta essa informação é um dos mais experientes da cidade. Heriberto, professor e também atleta muito experiente, que compete em outras competições aqui da região e também da região Nordeste e Brasil, nos conta que teve que aumentar o número de aulas e também de mais espaço durante a semana para poder abrigar todos os novos possíveis atletas da nossa cidade. O Kung Fu, junto com as outras artes marciais, abre um leque de possibilidades. Quem quiser competir, tudo bem. Quem não quiser, pelo menos se adapta a um novo estilo de vida. Nessa pandemia, então, muita gente buscou algo para se apegar. E você, já escolheu algum esporte que pode ser mais a sua cara?